Corujinha Vlog Então é isso aí rapaziada A gente tá aqui agora No canteiro de obra Esse aqui é um negócio de esgoto Tratamento de esgoto A gente já fez a entrega Deu um trabalhozinho Pra gente tirar a mercadoria de cima Aqueles canos Porque era numa rede escavadeira A escavadeira não tinha curso pra subir Os canos E as peças também que eram os parques A gente teve que tirar de um em um Agora vamos sair aqui Vamos manobrar pra sair de frente Na porteira O pessoal não entende porque os caras não abrem A porteira grande pra entrar caminhão E sair rápido Aí faz uma porteirinha pequena ali Não dá pra sair de frente Tem que sair de ré Aí eu tô vendo Vou ter que fazer essa manobra aqui Pra poder Sair de frente Não tem como é que ele dá pra dobrar aqui Eu acho que ele dá Eu já dei um pouquinho dos pneus Mas é a areia Ele derrapa O bom de carreta é isso Você vira Em qualquer lugar O bom é isso Se fosse asfalto Ou calçamento Aí forçava os pneus Mas na terra assim Ele só deslinda Tem tudo certo E aí também não tá pesado E vamos arrachar o garrão Vamos arrachar o garrão agora Que tem um compromisso lá E fazer o Jacobino e Sargueiro O bom de carreta é isso Você faz manobra em qualquer canto Eu fiz uma dessa no meio da rua Lá em São Paulo Em Guarulhos Na coleta que eu fui fazer Eu nem falei né Vim igual o caçambeiro E manobri assim Humberto viu manobrando lá Fiz igual o caçambeiro Rodei todo e na rua Então tinha lugar Tá vendo aí Eu não tô vendo mais não Pode vir Pode jogar Pode Pode jogar Tá longe Tá Pode ir Aí eu derrubando os porão A cerca A cerca É isso aí rapaziada O tratamento de água e esgoto De Pará Mirim na Bahia Foi nós que contribuiu Uma parte aí Eu acho massa demais Quando eu levar alguma coisa Pra alguma cidade Que eu passo depois Rapaz esse aqui foi eu que trouxe Eu fiz parte dessa história A entrega é bem pertinho aqui do asfalto A gente já tá no asfalto Vou botar no mapa Vou botar no mapa aqui Que esse pedacinho Pra sair na 242 Eu nunca passei né Vou ver aqui Pra onde ele vai mandar aí O mapa Vou botar aqui Jacopina Deixa eu fazer uma análise aqui Das rodas Eu vou parar aqui Mostra aqui Por onde é que tá dando as rodas Aqui Vamos analisar aqui Analisar Ó Por aqui eu já andei Né Pro Mucuge Aqui ó Mucuge Andaraí Gatu Aí sai lá O Nutinga Né Só que aqui ó E Mucuge Andaraí É uma serra muito pesada Que é a serra lá da Lá da Da galera que carrega batata Né Tem até vídeo no canal aí Eu não vou por lá Por lá da 549 km A gente vai por aqui ó Cadê Por esse rio Rio do Pires aqui né Rio do Pires São Francisco Novo Horizonte Aí sai lá Na 242 Lá na Lagoa do Dionísio Aí sai lá no posto É Rio Fala o nome do posto Ajuda a Torninha Beira Rio Beira Rio Lá no posto Beira Rio Aí aqui a 242 Pra nós já é café pequeno Né Mas pedacinho aqui de De Igaporã Até O Beira Rio Lá na 242 Eu nunca passei Mas depois que chega lá Lá na Lá na 242 Eu já conheço né Eu já conheço Legal ali Bora iniciar a viagem Vai olhar no mapa aí Se Tá O suporte quebrou Vamos dar uma improvisada Aqui né Então é isso aí rapaziada Estamos aqui no Beira Rio Entrega efetuada Ali em Pará Mirim né Agora a gente tá na 242 Aqui Graças a Deus né Fazia tempo que eu não vinha por aqui Dava com saudade de andar por esse lado Mas Estamos aqui na área de novo Como é um bom vídeo A casa torna né E a gente vai sair agora Vamos subir a serrinha aqui Chega a Seabra Seabra ali Carne assada Carne assada Eu vou por ir nesse mesmo Pra sair em Jacobina Mas é isso aí Vamos que vamos Maíra tá aí Tá toda quebrada do cadeira elétrica Mas tá firme e forte né Maíra Já tomou uns tocilax Uns duplex Uns tocilax Mas tá em ordem Vamos simbora Vamos acelerar agora Subi a serra Se não me falha a memória Que é a da Mangabeira né Vou sair aqui do Beira Rio É a serra da Mangabeira Vamos que vamos É isso aí rapaziada O grauzinho aqui da bomba Já foi dado né Já lavei a cabine Lavei as rodas Passei o pretinho E vamos que vamos E quem ainda não comprou Rapaziada O seu número Dois reais Você tem direito a três números E o sorteio Já tá bem pertinho Dá quase 90% aí Pra finalizar Só chamar aí No whatsapp aí Que aparece no começo do vídeo né No começo do vídeo Se você não Não tem aí O whatsapp Pode procurar No começo do vídeo aí Que passa a propagandazinha Da Da ação E tem um número Pra você entrar Em contato Rapaziada Três números Dois reais Já tá finalizando Você tem A oportunidade De ganhar duas rodas Por apenas Dois pilas Menos de dois pilas É isso aí rapaziada Já estamos aqui Na serra da Mangabeira Serra da Mangabeira Aqui é É famosa né Teve um amigo meu E um tio meu Fora os outros Que não era nada meu Que já teve Que já teve QRM aqui nessa cidade Nessa serra Um irmão Da minha mãe Desceu na última curva Ali né Quer dizer Na primeira curva De lá pra cá Que é a mais feia É a do buracão Que é o ponto Mais alto ali A primeira curva É da serra da Mangabeira De Seabra Pra Luiz Eduardo né Pra Barreiras ali Um irmão da minha mãe Passou direto ali No 14, 18 Piste sem freio E outro Foi um amigo meu Chegado meu Que veio aqui também Fora os Os que É só conhecido né Eu passava muito aqui Rapaziada Quando era no Com melão né Aquela primeira viagem Com Ford É Nostalgia pura né A gente passou aqui Nessa rodovia Primeira viagem Com Ford Carregado de melão E depois teve várias né No decorrer do tempo Ali foi Foi muitas Ó as plaquinhas ali Seabra 82km Mas é isso aí Eu já tava com saudade Já tava passada por aqui Pra ver como é que tá O movimento E aparentemente Tá tudo normal Do mesmo jeito A galera tá Do grão na atividade Como sempre Botando pegado E esse aí vai E assim vai né E vem a galera aí Com Com alerta ligado Mas sabe o que é que aconteceu Aí pra frente né Perguntar no rádio aqui Ver se alguém sabe Boa noite Boa noite Boa noite Os tubarões Que tá descendo a serra Aqui Que tá com alerta ligada Tem algum Querrima Aqui pra cima Ninguém Ninguém Para mim responder Mas desceu uns 3 aí Com alerta ligada Devagarzinho aqui Pra ver O que é que tá pegando Ah e aqui na 242 A serra aí Que tem Serra da Mangabeira Que é essa que a gente tá subindo E a do Pai Nasco Que é depois de Seabra né A do Pai Nasco É bonita pra tirar foto lá Mas a gente não vai Passar por lá né Depois de Seabra ali A gente vai entrar No Carnaçado ali Pra ir e ser por dentro Mas dessas duas serrinhas aqui Que a galera da 242 Enfrenta Mas é café pequeno E no tempo que eu passava aqui Quando a do Pai Nasco ali Os nove eixos Quem botava Era eles descendo Os cabra só dava um toquezinho No freio Os cabra todo dia Passa aqui E soltava E também não pode nem Tá freando né Um nove eixo pesado O cabra já conhece Tá só um toquezinho Nas curvas E tchau Obrigado E tchau Obrigado Vamos ficar solitário Subindo sozinho Beleza meu povo Tá já quase meia noite 15 pra Pra as 12 né 15 pra meia noite E essa agora Essa noite Eu vou ter que dar uma andada boa Pra ver se amanhã Eu faço a entrega De Jacobino E sigo pra Juazeiro O cliente O cliente de Salgueiro Tá ameaçando Até devolver a mercadoria Não aceitar a mercadoria Mais adiante Pra vocês De onde é a mercadoria Daquela Daquela ferrovia Que tá sendo construída Lá em Salgueiro Que é junto com a transposição Do rio ali Que passou não sei quantos anos Parada Agora retornou As atividades O cabra tá com pressa Pelas peças Tá ameaçando até devolver Fazer o que Né A vida Se ele for devolver Nós leva de novo Até o São Paulo Né Mas ele só tá dando Uma pressãozinha ali No cara da Transportadora Pra Pra agilizar Mas é isso aí Que vamos aqui Na Na Mangabeira É isso aí Rapazada Fiz um cortezinho Aqui no vídeo Não vai sair A serra Completa Completa Não fiz uns cortezinhos Aqui pouco É isso aí Agora aqui É onde O bicho começa a pegar Onde ela começa a subir Mais Começa a ter umas curvazinhas Ela começa a pesar Mais um pouquinho Nesse pedacinho Aqui Devagarzinho Aqui Subindo de quinta Quinta marcha Simples Sem pressa Tá no judiado Bichão Subindo de uma Quintazinha Simples Aqui Tava numa reduzida Ali embaixo Mas botei uma Simples Agora Passei muito Com o Fordão Aqui No tempo Do melão Na ida Era com o melão Na volta Era com o Goiás Verde Com o Batata Às vezes Com o Armuamba Tramuamba E assim Ia né O Fordão já correu Muito trecho Aqui Já correu Muito em cima Desse asfalto E ainda vai correr Pode não ser comigo Mas com os futuros Dons dele Aí Ou comigo Também Olha a galera Onde vem descendo Ali Olha a luzinha Lá Galera vem descendo No vapor Vocês viram Estão vendo As luzinhas Ali Olha lá Vem até uma ambulância No meio A galera Vem descendo No vapor Galera Vem no vazio Aí do Porto Do lado de Salvador Ali Pra carregar de novo Luiz Eduardo Barreiras Galera do grão Aí vem Tudo com os eixinhos Levantados Aí correndo Pra carregar Outra manhã Galera Da safra É pressão Tem que tirar O chapéu Por menino Da Elite 242 Mandar um abraço Pra João Elite 242 A galera Também Que não é Do Elite 242 Mas que puxa O grão E percorre Aqui a 242 Tem meu respeito Tem meu respeito Aí a galera Tem até uma ambulância No meio Um fuscão Na frente Puxando Menino Fuscão Desceu Foi ligeiro A carreira Que ele vinha Descendo ali Era ele Só que era Uma carreira Mas era ele Oh saudade Saudade Muita Da carreirinha Por aqui A bichinha A bichinha É comprida E é porque Eu nem estou Farrendo o vídeo Inteiro Estou dando uns cortezinhos De vez em quando Para não ficar Tão grandão O vídeo Não A bichinha É compridinha E nem outro Está saindo ali Já vi de longe Olha o farolzão dele Lá Mas vamos que vamos Meu povo Só serra Só serra Serra e moeda Estão quase vencendo Daqui a pouco A gente chega no topo ali Aqui ó Do meu lado esquerdo Porque não dá para ver Está de noite Mas do meu lado esquerdo Aqui é uma pirambeira A alta Minha alta E na primeira Curva de lá Para cá Que eu vou mostrar Para vocês Acho que Qual é a última curva Foi onde meu tio Passou direto Aqui sempre Ali Aquelas luzes É os postos Lá embaixo Maria Eduarda Acho que é Maria Eduarda Pé de Serra Aqueles lados ali Foi essa curva aqui Que meu tio passou direto Ele veio de Serra Para cá Essa curva aqui É a primeira É a mais alta O ponto mais alto É aqui Ele passou direto Caiu lá embaixo E escapou Olha a luz Onde é que está lá E ele ainda subiu Escalando aqui Não foi ninguém Que tirou ele lá de baixo Não Foi ele mesmo Que subiu aí Escalando Igual um Aquele escapou Que faz escalada Nas montanhas Essa curva aqui É a primeira De lá para cá Já vinha Era sem freio E passou direto Caiu lá embaixo Carregado de melão Também Por coincidência Mas naquele tempo Era pequeno Era no tempo Que 14, 18 Era novo ainda Era Era uns carros Novos Como se fosse Uns 280 Hoje Uns Uns carros novos Naquela época Mas é isso aí Acabamos agora De subir A danada Já estamos Nos finalmentos Dela aqui E vamos Arrochar Rapaz Acabamos De deixar 242 Ali Carne assada A gente já Entrou à esquerda Aqui Pegamos Sentido Irecê Estradinha Aqui já É PA Largamos A BR Ali Estamos Na PA Agora Passou Ceava No Carne assada No posto Carne assada Esquerda Sentido Irecê 15 Para as 2 Da manhã E nós Estamos Aqui Devagar Só nós Aqui É meio Deserto Nessa hora Mas nós Vamos Com fé em Deus Aqui Devagar Só observando O movimento Aqui Provavelmente Não Encontrar Muita Gente Não Aqui É Mais Deserto Na BR Ali Na 242 Ainda Tinha Um Ainda Tinha Um Movimento Mas Por aqui É Mais Sinistrão É Isso Aí Rapaz Estamos Passando Aqui Irecê Bahia Estamos Passando Irecê Bahia Aqui Já Chegando Na BA052 Só pegar Ali Moto Chapéu Moto Chapéu Peritiba Jacobina Eu vou Por ali Em alta Rota Para ir Também Entrando Moto Chapéu Ali Passar Em Jacobina Direto Mas Essa Eu vou Para o Peritiba Está Vendo Na questão Do documento Desse Carro Aqui Que O despachante Lá em Mossoró Perdeu O recibo Do caminhão Assinado Já pronto Para transferir Agora Tem que fazer A segunda Via Do recibo Do volvinho Eu vou Aproveitar E passar Lá Que é a cidade Do meu tio Ver Com o despachante Como é Que a gente Vai fazer Para resolver Essa situação Daqui a pouquinho A gente está lá Quatro e pouquinha Da manhã Acho É quatro e meia Daqui Para lá É pertinho Acho que Até umas Oito horas Nós está lá Não está com Não está com Uma gota Não Quando a gente Vai entrando Lá A gente Registra Para ver Qual é o horário Que a gente Vai chegar Lá em Filidiba Enquanto isso Irecê É ficando Para trás Aqui Estou passando Na sua rua Será que tem Alguém de Irecê Aqui Fala comigo Tem alguém Do Irecê Olha a carretinha Dois eixos Cadê o povo Do Irecê Dois eixos Dois eixos Obrigado.